Oi, gente! Se tem uma coisa que tá super na moda é decoração com concreto. Então hoje vamos aprender a fazer um vaso de concreto com uma toalha de rosto. Eu vou deixar todos os materiais que a gente vai utilizar aqui na descrição. Então curte o vídeo e bora lá! Comece preparando o cimento em uma bacia ou em um balde. Use um recipiente fundo onde você possa mexer a massa tranquilamente. Com a argamassa pronta, é hora de colocar a sua toalha de rosto imersa nela. Preste atenção para ela ficar totalmente coberta pelo cimento. Você vai precisar ensopar a toalha inteira e deixá-la ali por alguns minutos, absorvendo o cimento. Você vai precisar de um outro recipiente que servirá de molde para o nosso vaso. Eu escolhi esse vaso aqui. Para que o vaso fique num formato legal nas pontas da toalha, vamos precisar fazer uma base para que as pontas não encostem na mesa ou no chão onde você estiver trabalhando. Eu usei tijolos e uma lata de batata chips com areia dentro. Forre com um saco plástico para evitar que o cimento escorra pelo molde. Isso vai ajudar na hora de retirar o vaso. Com o molde preparado, é hora de pegar a toalha que está mergulhada no concreto e colocar em cima do balde de modo uniforme. Meça as pontas de cada lado para que ele fique exatamente do mesmo tamanho. Para que seu vaso fique mais resistente, com um pincel, aplique mais uma camada de argamassa. Capriche no fundo do vaso porque é a área que vai precisar ficar mais firme. Uma opção para apoiar o vaso em superfícies que possam riscar com cimento é usar 4 bolinhas de gude para fazer os pés. Seu vaso já está quase pronto. Você só precisa deixar ele secando por 48 horas antes de retirar do molde. Você pode customizá-lo pintando de alguma cor ou deixar no aspecto natural. Vamos ver como ficou? E aí, gostaram? Já tentaram na casa de vocês? Me conta como foi aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijo para vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau!